Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. É, se eu tô aproveitando o meu tempo. Cara, eu vim parar nesse bar porque eu tava de saco cheio daquela festa. É, as mesmas babaquices, as mesmas pessoas. Ai, aquelas brincadeiras idiotas, sabe? Eu não sou assim. E eu não gosto quando fazem aquilo. Eu não sei, eu acho que eu só tava com medo de não ser aceita por um certo grupo de pessoas. Todo mundo na nossa idade tem esse medo, não tem? Tá legal, tá legal. É o meu último período. É o momento de me permitir mais. De viver mais. De aproveitar o meu tempo. Porque eu tenho uma péssima notícia pra te dar, irmã. O tempo voa. Você sabe qual é a boa? É que você é o piloto.